Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, bem-vindas. Deus seja louvado por sua presença e os meus seguidores, todos que já me seguem. Louvado seja Deus por todos vocês. Você que chegou agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha porque agora vem mais um vídeo de receita. Receita natural boa, comprovada e é a melhor, melhor do que o remédio químico. Gente, é muito boa, comprovado isso aqui, tá bom? Eu estou mostrando para vocês aqui essa planta que nasce bastante por aqui, olha como tem, olha como tem aqui, ó, tá? Ó, bastante aqui no meio do jardim, a gente sai arrancando, arrancando, mas depois que eu descobri que ela é uma planta medicinal, eu já sabia que ela tinha uma função, né? Para quem deu AVC, usar o pó dessa sementezinha preta que tem aqui dentro, ela é bem espinhosa. Até gravei vídeo aí no meu canal, olha aí na playlist de receitas com remédios naturais, com plantas naturais. E agora, gente, eu descobri, vocês sabem que eu tenho vários livros aí, muitas coisas, e eu descobri, gente, através de um senhor, seu Manuel, de que esse aqui é o melhor remédio do mundo. Cozinha ele e faz o que, você, Maria, lava os óleos todos os dias pela manhã, meio-dia, à noite, você cozinha, cozinha tudo, cozinha folha, caule, semente, tudo. Põe aquela água na temperatura ambiente e lava os óleos. E eu vim aqui agora, pessoal, colher esse pé aqui, tirar esse pé, não é? Eu não, né? O meu esposo que vai tirar. Porque, olha, olha como está de sementezinha. Quando essas sementezinhas viram aqui, ah, gente, nasce demais. Quando chove, nasce muito. E esse pé aqui já está mais do que bom de ser, de virar remédio natural. Então, esse aqui, gente, o meu esposo, ele foi operado da visão de glaucoma. Então, ele vai fazer uso. E eu também uso óculos, gente. É bom para coceira nas vistas, é bom para essa carne, né? Fugiu da memória o nome, né? Eu até fiz a cirurgia para mim. Tem um tempão que eu fiz a cirurgia da minha e está criando novamente. É muito bom, gente, muito bom. Maria, ela desmancha a carne? Não, pessoal. Não vamos dizer o que não faz. Ela não desmancha a carne, mas ela vai impedir dela crescer. Ela vai impedir dela crescer. Se ela desmancha, eu nunca ouvi falar, né? Mas para o glaucoma é bom. Limpa, evita o glaucoma. É o melhor colírio. É lavar os olhos com isso aqui. E tem por aí, gente, nasce nos monturas, nasce nos termos, nasce em todo lugar. Tá? O nome disso aqui é cardossanto. Ele é muito bonito, tem uma flor bonita, é ótimo. Tá bom? Compartilhe, comente aí. Que Deus seja louvado, porque Deus põe uma natureza bela e maravilhosa para a nossa saúde.